Música Fala galera, tudo bem com vocês? Minhas coisas estão? Tudo certo? Tudo beleza? Aqui é o Pedrão Safoneiro, hoje há pedidos aqui dos alunos do curso, vou fazer a música Vou Falar Que Não Quero de Vitor Fernandes, espero muito que vocês gostem desse piseiro Deixa o like, se inscreve no canal importante e ativa o sininho, que isso me ajuda muito no meu trabalho Lembrando o nosso cupom de 25%, você que quer iniciar as pessoas no seu fono, mas não sabe como Quer ter uma iniciativa, quer começar a ter esse boom aí, pra ano que vem já sair no 12 Vem conhecer o meu curso www.olsaofono.com, os links estão aqui na descrição do vídeo Beleza? Então, bora começar! Então, começando aqui, vou Falar Que Não Quero, tá? De Vitor Fernandes Essa música se passando, dó sustenido menor Lá Mi Si Dó sustenido menor Ok? Então a primeira jogada é Pegou aqui, ó No sol sustenido Mi Ré sustenido Si Lá Certo? Aí depois, pra segunda frase Ré sustenido Mi Si Sostenido Então Ré sustenido Mi Ré sustenido Si Sostenido Agora Pegou U Sostenido Fá sustenido Mi Ine voltando, ó Tá vendo? Aí pegou U Ré sustenido E vai cair no Dó sustenido menor Então, ficou Primeira Segunda Terceira E vai cair no Dó sustenido menor No Dó sustenido menor No Dó sustenido menor Então é o seguinte É basicamente isso A base dela no começo é bem Só segurando A base dela no começo é bem Então nessa primeira parte A música só segura Aí depois a base Essa base aqui Lembrando que É muito importante você poder variar um pouquinho da base Você viu que não é o tempo inteiro fazendo a mesma coisa Eu vario Então é o seguinte Essa base aqui você pode fazer Já ensinei ela aqui várias vezes no canal É só você procurar Eu já ensinei ela aqui no canal Esse estilo de base De piseiro De forró utilizado O segredo gente É você achar a inversão que cabe melhor pra você Inversão Do acorde O encadeamento ser usado Poderia fazer aqui Poderia fazer aqui também Então varia bastante do que você vai fazer Da posição que você vai pegar É os mesmos acordes Só que de forma invertida Isso é um conhecimento muito bacana Pra você que tá começando E quer saber fazer base Fazer acompanhamento Isso é crucial Tá? É fundamental Pra você ter um sucesso no acompanhamento Nem que seja ali começando de forma mecânica Até você adquirir ali um conhecimento legal E fazer improvisando Fazer frase e muito mais Que você tem que começar um passo a passo A música ela repete a frase É a mesma frase Só que ela tem um Tipo um trompete Caso você não tenha Faz normal mesmo A diferença é que tem essa Fechada aqui No Si com o Dó sustenido Pra repetir E só isso Tá? O baixo que você quer fazer Dó sustenido menor Aí o Lá Mi Si E vou falar que não quero Beijo na sua boca Falar que chantei Falar que chantei Falar que chantei E aí, galera, gostaram do piseiro? Top, né? Então já deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, que é muito importante que você... Deixa o like e ativa, que você me ajuda muito, tá? Lembrando o nosso cupom de 25% da Black Friday que tá aparecendo aqui. Você ainda que quer estudar acordeão, mas não sabe como, quer ter uma iniciativa, quer dar o pontapé, vem conhecer o meu curso, links estão aqui na descrição do vídeo. Utilize esse cupom e tenha 25% de redução, beleza? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui!